Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, eu fiz o tiramanchas de barrinhas, coloquei no canal, aí entraram as notificações e me pediram, Vânia, faz esse tiramanchas líquido aí pra gente, aí eu vou estar atendendo o pedido de algumas pessoas, gente, ele é super fácil de estar fazendo, a gente vai estar usando aqui 4 ingredientes só, que são a água, né, vou estar fazendo 8 litros, aqui ó, eu ralei, deu assim quase meia barra de sabão de coco, aí eu ralei e coloquei nesse copo medidor aqui, ó, tá dando aqui 150 gramas, olha aqui, ralado, gente, mas se for em pedaço, é a metade do sabão de coco menos, assim, meça uns 3 dedos, assim, pode estar cortando, de um sabão de coco, a gente vai estar colocando assim, vai estar dissolvendo aqui na água, vou estar até colocando aqui, gente, 1 litro de água e vamos estar dissolvendo esse sabãozinho de coco aqui, ó, vou adiantando aqui a receita pra mim passar o restante dos ingredientes, vamos estar dissolvendo e na bacia ali já tem 7 litros de água, a gente vai estar acrescentando, olha aqui, são 3, 3 oxigenadas, volume 40, gente, olha aí, são 3, viu, não coloquem a 30 nem menos, tem que ser as 3 pra dar uma limpeza boa nas roupas, olha aqui, e 2 detergentes de coco, esse que eu paguei por eles, 89 centavos por cada um, mas vocês podem colocar qualquer marca que vocês quiserem, do mais caro pro mais barato, a receita é a mesma, tá bom? Não vai mudar em nada, você fala, Vânia, você tá fazendo com de coco, eu não tenho um sabão de coco, eu quero fazer com glicerinado, ou com azul, e colocando o detergente azul e colocando as 3 oxigenadas, vai ficar do mesmo jeitinho, só vai mudar a cor, tá bom? Não muda em nada, o efeito vai ser o mesmo, eu tô fazendo aqui com de coco pra mostrar pra vocês, que dá certinho também, agora eu vou tá dissolvendo esse sabãozinho aqui, e já volto com a baciona, é rapidinho, a gente vai tá fazendo essa receitinha hoje. Gente, voltamos, olha aqui, o nosso sabãozinho de coco já dissolveu, aí eu vou tá trazendo a bacia pra cá agora, já com 7 litros de água, pra gente tá acrescentando os outros produtinhos ali, esqueci de falar pra vocês, eu paguei por cada oxigenada daquelas ali, 1,10, mas se vocês podem tá encontrando mais barato, viu? Só tá procurando aí nesse atacadista, que ela sai por menos, então 1,10 são 3, 3,30, né? Vamos arredondar ali, foi 90 centavos, vamos arredondar 2 reais, 5,30 mais meia barrinha de sabão, né? Quase meia, vamos dizer uns 6 reais aqui, a gente vai tá fazendo 8 litros, né? E esse tiramanchas aqui pode tá usando em roupas brancas, em roupas de colorida, qualquer cor de roupa, ele não desbota a roupa de jeito nenhum, vai tá tirando as manchas. Por esse preço, a gente não compra, né gente? 8 litros por 6 reais, a gente vai tá comprando 500 ml aí por 7, 8 reais, nesse formato aqui. Eu vou tá dando outra paradinha e vamos trazer a baciona agora. Coloquei a baciona aqui já, nessa posição, gente, bem pertinho pra vocês verem. Agora a gente vai tá acrescentando essa bacinha que tem 7 litros de água, vem em temperatura ambiente. Vamos tá acrescentando agora, ó, o primeiro detergente em água em temperatura ambiente. É rapidinho. Quente aqui é só a barrinha que a gente dissolveu lá e vamos tá acrescentando aqui. E é rapidinho, ele vai tá esfriando, né? Olha aqui. Tá passando uma linha, pegar o restinho aqui. Sem fazer muita espuma, né? Olha isso. O outro. É rápido mesmo. Aí podem tá usando aí na lavagem, na máquina todinha, ó. Essas roupas coloridas aí que estão lanchadas, pode tá usando. E vai tá rendendo bastante, né? Porque são 8 litros, dá pra lavar muita roupa. Olha aqui, mais uma aguinha aqui. Vamos tá pegando tudo. Ficando cuidado pra não levantar muita espuma, mas ela dá uma baixada boa. Vamos tá colocando agora as águas oxigenadas, ó. A primeira. Pegando a conchinha aqui. Isso aqui faz uma ação muito boa, gente. Limpa demais da conta. Tem preferência pra essa de 40. Se fizer com as mais de 20 ou 30, vai ficar menos potente, né? Passar mais uma aguinha aqui. Vamos pegar tudo. Aí depois que a gente acrescentar tudo, a gente mexe aqui por uns 2 minutos, com cuidado. A outra, gente, a segunda, ó. Pra não tá levantando muita espuma. Isso. É rápido. Vou tá parando pra passar a outra aguinha aqui. Aproveitar tudo. Aí. Aqui. Sobe super rápido. Olha isso. Elas mexidas, ele já some bem. Mas depois que a gente colocar todos os ingredientes, a gente mexe com cuidado aqui por uns 2 minutos. Pra não levantar espuma demais. Olha aqui. Vou passar mais uma aguinha aqui. Pegar o resto. Perfeito. Isso. Agora. Dar uma mexidinha boa aqui. Vou tá trazendo o nosso sabãozinho de coco dissolvido, gente. Tô passando dessa forma porque fica mais em conta, né? A gente vai tá gastando esses 6 reais aqui, mas... Vai tá fazendo 8 litros. Eu tô colocando 8 litros porque o sabão de coco, ele toma uma forma muito grande pra engrossar, né? Eu tô querendo ele mais fino. Aí por isso que tá indo pra 8 litros. Eu vou tá pegando a panelinha. Gente, eu nem vou dar nem dando uma parada aqui, não. A panelinha tá aqui mesmo. Rapidinho. Tá despejando agora, ó. Com vocês. Nosso sabãozinho de coco dissolvido, ó. Rapidinho. São só esses ingredientes mesmo. Agora, é mexer por uns 2 minutos aqui com cuidado, ó. Pra não levantar a espuma demais. E tá deixando esfriar. E a gente vê o formato. Se ele engrossar demais, a gente pode tá acrescentando mais 1 litro de água. Porque esses sabões, eles engrossam mesmo. Até 3 dias após. E não vai mais nada aqui, não, gente. É só esse aqui mesmo. Esses 3 ingredientes. Porque esses oxigenados volume 40, elas são fortes, né. E tem muita coisa ali que vai tá sustentando esse tiramanche aqui. Pra ele tá durando, né. Mas são 8 litros, né. No meu caso. Como eu tenho muitas toalhas brancas. Muita coisa branca. Eu vou tá usando ele rápido. Mas não perde, não. Eles podem fazer e tá usando aí com segurança. Agora eu vou tá mexendo por uns 2 minutinhos aqui. Vou tá apontando pra esfriar. Mas eu vou mexer e ainda volto com vocês pra mostrar. Voltei aqui, olha aqui. Mexi por uns 2 minutos. Agora eu vou tá deixando ele frio. Ele tá praticamente, né. Porque era só 1 litro de água fervendo. E aqui já tinha 7. Praticamente tá frio. Mas vamos deixar ele dar uma encorpada. Pra ver o formato que ele vai ficar. Aí da encorpada a gente volta mostrando pra vocês. Fazendo o testezinho da espuma dele. Tá bom? Daqui umas horinhas a gente volta. Oi, gente. Nosso tiramanche já esfriou. Que ele tá mostrando pra vocês o formato dele. Olha aqui. Ele tá super líquido. Olha isso. Mas, se vocês sabem, até 3 dias ele pode tá engrossando. Mas vai ser muito pouco. Porque aqui não tem nem sal. E nem o bicarbonato, né. Ele tá sendo sustentado aqui pelas 3 oxigenadas. Volume 40 que nós colocamos aqui. Como eu havia falado pra vocês aí. Ela vai tá sustentando esses 8 litros aqui. Com os ingredientes que tá nela, né. Porque é volume 40. É super forte. Se tomar algum formato, vai ser pouco. Eu vou tá mostrando ele no próximo vídeo do amaciante que a gente vai tá fazendo essa semana. Eu vou tá engarrafando e mostrando pra vocês o formato que ele ficou. Mas eu garanto pra vocês que vai ficar super líquido. Eu vou tá pegando um pouquinho agora pra gente tá fazendo um testezinho no paninho de prato aqui. Rapidinho. Voltamos aqui. Coloquei a bacinha aqui com o paninho de prato. E peguei um pouquinho aqui, ó. Do nosso tiramanjos líquido. Olha, gente. Só tem como eu tá gravando aqui mostrando. Não tem como tá aí no tanque ali. Porque eu gravo sozinha. Então, a câmera tá fixada aqui. E não tem como a gente tá levando pra lá. Poderia tá mostrando melhor pra vocês. Mas aí, não tem como. Eu gravo só, né. E não tem como tá virando pra lá. Pra ter pegando dentro do tanque. Poderia tá fazendo a demonstração melhor do produto. Bom. Olha aí. Eu vou tá colocando aqui, ó. Aí, vocês sabem. Podem tá usando tanto roupas coloridas. Roupas brancas. Usando em todo tipo de roupa aí, ó. Ele não desbota, viu? Olha isso, ó. Um paninho de prato aqui, ó. Escoma bastante, gente. Olha aqui. Vou fazer aqui porque eu tô esfregando aqui. Não dá pra mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Porque tá pegando meio de longe. Mas olha a espuma de sepia, ó. Na máquina. Vai limpar demais a conta. Podem tá pôndo na roupa das crianças aí, ó. Que tá bastante manchadinha. Roupa colorida. Olha esse aí. Vendo? Ele espuma super bem. Esse paninho de prato aqui é colorido, ó. Vendo? Podem fazer e tá usando aí. Façam uma, duas receitas. Porque ele é super econômico, ó. Super indica essa receitinha. Me pediram aí, como eu havia falado pra vocês. Aí no canal Vânia. Faça ele líquido aí. Porque ele tem barrinha que é ótimo também. Porque a gente pode tá passando, né? Direto na mancha ali também. Mas eu vou tá mostrando o formato dele agora no próximo vídeo. Que vai ser do amaciante. Que o meu acabou. Eu vou tá fazendo outro. E mostrando pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Desse vídeo. Ele é um... Um tira-mancha simples, né? De fazer. Facílimo. Vocês podem tá fazendo gastando pouco, tá bom? Espero que vocês gostem dessa receitinha. Compartilha nas redes sociais. Dá um joinha aí, gente. Fala, não, Vânia. Eu gostei da receitinha. Facinha de fazer. Se inscrevam no nosso canal. Você que não é inscrito, gente. Se inscreva. Eu agradeço a cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha, gente. E não se inscrevam de ativar o sininho, tá bom? Porque ativando o sininho, assim que eu postar, vocês recebem a receitinha aí do dia, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima receitinha.